É, o próprio Tales já tinha até adiantado, né, Tales, que ele faria esse discurso, um discurso de comemoração, estava confiante nesse resultado do Tribunal Regional Eleitoral e com ele que ele se apresenta, né, 5 a 2, mas no TSE vai ser diferente, né, Tales? Pois é, e ele mesmo disse que sabe disso, que ainda tem um longo caminho pela frente. Ele fez esse primeiro pronunciamento sobre o TRE, é um pronunciamento em que ele não demonstrou tanta felicidade e nenhuma modificação grande na forma dele agir, mas para os ministros dos tribunais superiores ele tem que agir de outra maneira, ele tem que trazer argumentos mais convincentes, não só com relação à questão eleitoral, como com relação à questão criminal que o CNJ pode colocar ele sob suspeita de uma atuação ilegal, não só uma atuação administrativa incorreta, como uma atuação ilegal que viria a ser julgada pela justiça. Então o que ocorre? Ele agora vai ter que vir mais simpático, um Moro mais convincente, que até agora ele ainda não foi pessoalmente convincente. O que ele foi, foi antipático até agora. E o Moro não goza da simpatia sequer dos seus pares no Congresso Nacional, sequer dos seus pares no Senado Federal, nem os senadores ele ainda conquistou. Ele tem que mudar isso. E é isso que até agora ele não convenceu ninguém. Ele foi lá conversar com o Gilmar e o Gilmar disse para ele, olha, você e o Dallagnol agiram como ladrões de galinha. Isso é que é a situação dele. Ele tem que provar que ele não agiu como ladrão de galinha e não cometeu nenhum crime. E tem que ser convincente. Então vem aí outro Moro, eu acho, para essa nova fase que ele sabe que vai ter que enfrentar. Um Moro mais simpático, mais convincente, eu diria um Morinho paz e amor. É o que se espera daqui para frente. Haja simpatia, hein, Otávio, para mudar esse resultado. Você falou, ele precisa ser mais... Haja simpatia, não sei de onde ele vai tirar isso. Se tem alguma coisa escondida lá. Porque não é assim uma virtude ali dele muito, né? Simpatia, né? Não sei. Você acha que tem corpo? Bem, você sabe que no Rio de Janeiro a gente diz que simpatia é quase amor. A gente fez até um bloco. Adoro esse bloco, inclusive. Ai, que saudade do carnaval. Que bom que você falou de carnaval. A gente lembra de alguma coisa boa nesse país. Falando ainda sobre Sérgio Moro, só mais um trecho aí dessa fala hoje. O Gilmar, você lembrou, a gente trouxe bastante os detalhes disso. Foi um furo da Mônica Bergamo até. Essa visita de Sérgio Moro ao gabinete de Gilmar Mendes. Isso daí rendeu muito. Tanto é que depois as aspas foram muito duras de Gilmar Mendes em relação a Sérgio Moro. E aí hoje ele foi questionado, o Gilmar Mendes, se ele mudou alguma opinião sobre a Lava Jato. E aí ele só não disse... Ele não disse apenas que ele não mudou a opinião, como ele saiu para o ataque. Ele disse que a Lava Jato, na verdade, é uma organização criminosa. E fez muitos ataques a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E disse que o caso está sendo investigado. Então, independentemente de todo esse episódio aí de Sérgio Moro relacionado à campanha eleitoral, há um outro foco no Sérgio Moro que tem a ver com a Lava Jato e o que aconteceu naquele período. Vamos ouvir o que disse Gilmar Mendes. Não, não. Eu tenho a impressão de que isso foi um retumbante fracasso. No fundo, nós transformamos uma força-tarefa para combater o crime numa verdadeira organização criminosa. O ministro Salomão está investigando, e isso foi objeto até da minha conversa com o Sérgio Moro, os desvios de recursos perpetrados em Curitiba. Se fala um valor que vai de R$ 700 a R$ 1 bilhão de dinheiro que estava depositado nessa vara, nessa décima terceira vara. Nós vimos o episódio daquela tal fundação Dallagnol, que teria R$ 2,5 bi para usar no que eles diziam de combate à corrupção. Tá aí, ó. A Lava Jato é uma organização criminosa falando sobre esses desvios aí de recursos que podem chegar a um milhão, um bilhão, um bilhão de reais. Otález, grave aí a acusação de Gilmar Mendes, hein? Vai ser muito difícil para o Moro explicar isso, explicar os desvios deles, dele, do Dallagnol, lá nessa fundação, na gestão dos recursos que a Lava Jato chegou. Eles argumentam, Dallagnol etc., especialmente Dallagnol, argumentam que ele fazia aquilo, não era um desvio de recursos, eram recursos para ajudar no trabalho, na apuração da Lava Jato. Mas, na prática, é ele fugindo da administração dos recursos por quem tinha obrigação de administrar, que não eram os próprios procuradores e o juiz. Eram eles que tinham que administrar esses um bilhão do que seria dinheiro devolvido pelos acusados, pelos investigados. Então, vai ser muito difícil, muito difícil. Acho que essa encrenca aí para o Moro é a pior de todas, porque é uma encrenca criminal. Mas a gente já viu tanta coisa na justiça brasileira que eu fico sempre de orelha em pé esperando o resultado.